E aí, meus jovens, deixa eu te falar uma coisa. A manifestação hoje em São Paulo é geral, beleza? Se a gente não fazer isso, o iFood só vai ganhar nas nossas costas, mano. Entendeu? Nós hoje estamos redificando as taxas e os bloqueios que estão sendo demais. As taxas são muito baixas. A gente está correndo o dia inteiro na rua, trabalha 12, 13 horas por dia para não ganhar em casa nem com 30 reais. Mas tem dia que a gente sai às 9 horas da manhã e volta à meia-noite, 2, 3 horas. No final do mês, a gente trabalha quanto é que o horário é nosso? Para a gente não fazer nenhum salário mínimo. O indicativo está tudo explorando. E pagando 4 contos por corrida. Ou seja, você roda 1km para retirar o produto, 1km. Esse 1km que você está rodando, você não recebe. Você vai receber do estabelecimento para a casa do cliente. No meio da pandemia, só a gente que está correndo para lá e para cá correndo o risco de pegar coronavírus, não só isso. Sofrer acidentes. E a gente tem também que ter família em casa. Uma vergonha o pessoal vir retirar pedido aí, ó. O toqueiro que não respeita a nossa classe, não repetece a nossa classe, rapaz. Tira 2 mil reais. Carteira de trabalho não consigo tirar isso. Vocês querem tirar o quê? Sexto do? Isso aí vai servir para ele quando ele quebrar a troca. Aí no aplicativo dá tchau para você. Quando você perder sua moto e continuar pagando parcela, você vai falar que você está satisfeito. Isso mesmo. Pega pedido. Acaba sendo uma falta de respeito com a gente. Hoje ele pode estar fazendo porque o aplicativo está pagando bem. Amanhã vai ficar se lamentando a nossa orelha. Vem de vir aqui apoiar a gente. Eu saí da RAP porque ela me embranqueou. Se ela manda nós ir fazer uma compra, chega lá o estabelecimento está fechado, ela nem paga a corrida e a dívida vem para nossas costas. setecentos e pouco para receber deles. Depositaram cento e quarenta e quatro e até hoje não depositaram mais nada e me embranquearam. Ela tem uma mania de gerar dívida de você, duzentos contos, trezentos contos, do nada, sem você dever. Você olha, nem dívida, está lá. Porra, nós é quem representa ela na rua. Fica fazendo com a própria grana de graça. A capa aqui, com a capa da E-Food, a caixa da bag da empresa. A gente só quer reivindicar as nossas pautas, os nossos direitos. Todo mundo usando máscara, todo mundo usando pressa, tudo certo. Enquanto tiver desigualdade, vai continuar tendo greve, vai continuar tendo paralisação e reivindicação para melhoria. Um dia quem sabe melhora. Então, se inscreva no canal.